A luta dos Jogos Abertos do Interior em Botucatu no ano de 2005. Luta de Pesos Penas Felipe Soares Moledas vs Everton Lopes. Everton Lopes que vinha de grandes lutas, grandes torneios, servindo a seleção brasileira, seleção olímpica. E Felipe Moledas fazendo campeonatos, torneios e tornando-se campeões de quase todos eles, inclusive o paulista. Essa é uma decisão final dos Jogos Abertos do Interior em Botucatu. Final na categoria 57 quilos, peso pena. Felipe Soares Moledas vs Everton Lopes de Sant André. Felipe Soares Moledas representando Praia Grande. Uma grande luta. Uma luta de dois lutadores experientes. Felipe Soares Moledas, depois de concluir seu ciclo no Amador, passou para o profissional, fez grandes lutas no profissional. E está como técnico, professor de boxe, na Academia Evolução. Está bem, está muito bem. Felipe Moledas fez grandes lutas. E nesses Jogos Abertos aí, ele foi medalha de ouro. E vocês vão ver, logo mais, ele subindo no pódio, para receber medalha de ouro. Em Botucatu, Jogos Abertos do Interior. E foi realizado dia 13 de outubro de 2005. Nesse dia, ele estava lutando às 4 horas da tarde. De 13h30 para 4h. Já está no segundo round. Everton Lopes, o de vermelho. Todo de vermelho, muito experiente. Usando de malandragem, né? No ringue, pela experiência que ele tem. Ele sabia que pela frente ele tinha um canhoto, que é o Felipe Moledas, todo de azul. Ia para cima mesmo. Então, teve cautela dos dois lados, né? Um respeitando o outro, mas na hora da agressividade, aí não tinha respeito, não. O hábito parou muito a luta, né? Chamando a atenção dos dois. Teve momentos que não precisava tanto, né? Chama a atenção assim, mas... Tô dando ver de um jeito, né? E grandes lutas também do Everton Lopes. Fez excelentes lutas contra atletas nacionais e internacionais. Um bom lutador, né? Uma luta duríssima pela frente, aí. Nesse dia, aí. O Felipe não dava muita chance, não, mas... Pela experiência do Everton, ele caminhava muito bem no ringue, sabia a hora certa de atacar, de se defender, de respeitar. Sabia que tinha um grande lutador pela frente, né? Felipe Moledas é a mesma coisa. Sabia que tinha um grande atleta de seleção pela frente. Tentava não deixar ele jogar os golpes, que é pra pontuar, né? E... Foi pela pontuação eletrônica. Pela federação da Cidinha. Oliveira. Então, ele sabia que tinha que pontuar. Não podia deixar o Everton pontuar. Então, ele cercava a luta, ele ia atrás, ele procurou, realmente, procurou mais a luta, né, o Felipe Moledas. O que a gente vê aí é que ele procura bem a luta. O Everton vai batendo e saindo fora. E o Felipe caçando, procurando a luta. O juiz, realmente, chamou muita atenção. Tragou um pouco a qualidade da luta. Mas não deixou de ser uma grande luta, né? Por ser uma final. Em jogos abertos, cada um representa uma cidade. Felipe Moleda representando Praia Grande, a cidade de Praia Grande. E o Everton Lopes representando a cidade de Santo André. E aí, ninguém quer perder, né? Querem levar o ouro pra casa. Uma medalha tão combiçada pelos atletas nesses eventos de jogos abertos, né? for mais um round. For mais um round. Oh, boy. Não importa. Um, 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 um. E aí, por... For mais um round. E aí, por mais um round. de dois minutos de luta por um de descanso. A pessoa, o atleta, no caso, teria que ter um bom preparo físico, viu? Porque em jogos abertos é luta todos os dias. Pesa de manhã, dê o peso e vai para a luta tarde ou à noite. Então, o atleta tem que estar bem preparado fisicamente, psicologicamente, tem que estar bem com a cabeça também no lugar. Tem que estar bem alimentado depois da pesagem, que é para chegar na luta estar representando bem, né? Juiz aí tirando o ponto do Everton Lopes, que está puxando muito o Felipe Moledas. e aí continuou a luta. Aí, o bicho pegou, né? Os dois jogando ao mesmo tempo, numa dessa pega e cai, né? Faltou um pouco mais de atenção para os dois aí, que numa dessa os golpes entram e cai mesmo. Aí já é o último round, os dois cansados já. Aí vão usar totalmente a experiência deles, né? Para enrolar ao máximo a luta para tocar o gong e terminar. Agora está chamando a atenção do Felipe Moledas, o Abre, tirando um ponto e continua a luta. Muita parada pelo juiz, isso não é bom, que enfeia a luta, né? Mas não deixou de ser um espetáculo, né? Dois grandes lutadores. Eita, juizinho, hoje, tá, que tá. Nesse dia aí, o juiz realmente... É, já está no finalzinho da luta, a gente vê que tanto o Felipe como o Everton já estão um pouco cansados, aí tentam usar o máximo de experiência aí para prolongar mais a luta e acabar logo, no caso aí, pro Everton, né? E terminar pro Felipe e acabar pro Everton. e de enrolar mais o Everton, né? Desculpa. Aí, just tirou mais um ponto do Everton e aí, todos nós já sabíamos, eu aí, né, comemorando a luta, sabia que o Felipe tinha sido campeão já, né? Sabendo o resultado. aí, a categoria de 57 quilos peso-penna, o atleta medalhista de bronze recebendo essa medalha como terceiro lugar. dois medalhistas de bronze aí está o Everton Lopes de Santo André recebendo essa medalha de prata e o Felipe Moleda vai subir num pódio mais alto como campeão dos Jogos Abertos do Interior no número um. Moleda recebendo essa medalha do secretário do Esporte professor José Carlos José Galinha conhecido como pra nós pra todos nós e muito satisfeito pelo rendimento da nossa equipe de Praia Grande nos Jogos Abertos em Botucatu. Foi muito bom isso. Aí, pousando para a foto os lutadores no pódio e o Felipe Moleda tirando fotos para mostrar para o pessoal para a sua família para os seus amigos eu aí do lado o professor José Carlos todos aí representando a cidade de Praia Grande foi muito bom. Parabéns Felipe por todos os títulos e pela essa medalha de ouro. Valeu guerreiro campeão é isso aí.